o pessoal jogou um bilhar aí ó primeira pessoa aí gostar do vídeo deixa o like compartilhe não esqueça de subscrever se for comprar pela internet utilize o link na descrição pode ficar com as doações site as notificações e acompanho a playlist né só de bilhar pode eu fazer um de pimbolim tá chovendo o bladão foi só um friozão em minas e tem que fazer não tem como mexer na roça não tem como fazer a horta não tem como colher fruta não tem que não tem que fazer nada que tá muito chuva eu vou ficar aqui em casa mesmo jogando um joguinho a detalhe internet pifou também dá pra ficar na internet eu total mas estamos juntos aí vamos jogar um bilhar aí e eu vou fazer uma playlist só de bilhar e ficar muito comprido o vídeo aí você para por partes aí para ver se eu vou tentar editar o meu aí obrigada aí a já acertei a primeira a branca legal pra caramba sorte o colega meu que não podia ver se fazer já estourava tudo aqui tá ligado então eu vou com ele me aprendendo junto aqui vai ficar muito demais que eu fiquei apertado opa já fui duas hein aí já fui duas hein só que o filme chega nesse canto as bolas se aglutinaram bem nesse canto e aí com a tática aqui enche as boca eu enche todas as boca fica bom e aí só precisa ser assim e passar um riso prendendo no dedo não sei se o dedo tá grosso por causa do ficar capinando e capinando não tá fazendo na hora tá prendendo no dedo não vou fazer vou mexer as boca essa é a tática vou mexer as boca vou mexer as boca não vou mexer as boca se der eu vou mexer as boca Ixi, Ixi, Ixi Ixi Maria Parece sorte, parece sorte Mas é habilidade Tudo que eu quero encher as bocas Só encher as bocas, não precisa Acertar tudo de uma vez Só encher a boca Vai encher as bocas Precisa acertar, tá ligado? Essa mesa oficial está descaída um pouquinho Entendeu? Está descaída pra lá um pouquinho Vai encher as bocas, vai encher as bocas Não precisa ser... Aplausos